Olá pessoal, aqui está falando o André Suga e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer para aplicar uma imagem em uma superfície que esteja em perspectiva igual a parede dessa casa aqui. Outra coisa que eu vou mostrar também é como a gente pode fazer para eliminar essas janelas usando o filtro Vanishing Point. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o filtro Vanishing Point, a gente vai entrar em Filter, Vanishing Point ou caso vocês queiram aí, pode ir pelo atalho de teclado também, Ctrl Alt V. Aqui dentro do filtro a gente vai delimitar essa parede, então basta ir clicando aqui na área da parede e aí depois vocês vão ter esse grid. O grid pode ser modificado depois de criado, para vocês ajustarem ele melhor. Com o grid criado, a gente vai selecionar aqui a Mark Tool e aí a gente vai selecionar uma parte da textura da parede. Vocês podem ver que a seleção ficou em ângulo, acompanhando o ângulo do nosso grid da parede e aí aqui na parte de cima, na barra de opções da ferramenta, aqui nessa opção Heal a gente vai escolher On. Quando a gente copiar essa textura para cima da janela, a ferramenta vai funcionar mais ou menos como a Spot Healing, a Healing Brush Tool. Então a gente vai deixar Alt e Shift pressionados e a gente vai clicar e arrastar para cima da janela. A hora que a gente soltar, a janela está eliminada. Agora a gente vai pressionar Ctrl D para eliminar a seleção e vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vou criar uma seleção desse lado, deixar o Alt e Shift pressionados, vou clicar e arrastar e vou soltar aqui em cima da janela. Agora eu vou pressionar Ctrl D para eliminar a seleção e vou dar OK. Que a gente já acabou com as nossas janelas. O que a gente vai fazer agora é duplicar essa layer, a gente vai pressionar Ctrl J. A gente vai retirar a saturação da imagem agora, então a gente vai pressionar Ctrl Shift U. Vamos entrar em Filter Blur Gaussian Blur. E pressionar OK. A gente vai dar um valor aqui não muito alto para o radius, tipo 1,5 está bom, porque a gente está preparando essa imagem aqui, essa em preto e branco, para que ela seja uma textura que a gente vai aplicar depois sobre o banner que tiver aqui na parede, para dar uma cara mais real para o banner. Bom, com isso aqui feito, agora a gente vai salvar isso aqui como uma textura. Então a gente vai pressionar Ctrl Shift S, e aí eu vou dar o nome aqui de Displace, e vou salvar como .psd, formato Photoshop, vou clicar em Save. Agora eu posso eliminar essa layer aqui, é só pressionar Delete, eliminamos a layer. O que eu vou fazer agora é abrir a imagem que eu vou aplicar aqui, no caso vai ser um banner. Vou escolher aqui um banner do Tutorais Photoshop. Com o banner aberto, eu vou pressionar Ctrl A, para selecionar toda a área do documento. Ctrl C para copiar, e vou voltar para o nosso documento, o documento que a gente está trabalhando. Agora eu vou pressionar Ctrl Shift Alt N, para criar uma nova layer, uma layer vazia aqui. E aí a gente vai entrar novamente no filtro Vanishing Point. Aqui dentro eu vou pressionar Ctrl V para colar o banner que a gente copiou. E aí é só clicar e arrastar, e a hora que o banner entrar no nosso grid, ele já entra no ângulo da parede. Como vocês podem ver, ele é menor do que a parede, então a gente vai acertar esse tamanho, clicando aqui na Transform Tool. Aí eu vou arrastar, basta clicar e arrastar. Deixei ele aqui do tamanho ideal, na posição onde eu quero. Vou dar OK. Vocês viram, ele está aqui na nossa nova layer. Vou mudar o modo de blend da layer para Overlay. E para melhorar o realismo desse banner aqui, eu vou entrar em Filter, Distort, Displace. E aí a gente vai utilizar aquela imagem que a gente salvou em preto e branco. Bom, para horizontal e vertical, escala horizontal e vertical, eu deixei em 4. E aqui eu deixei nessas duas opções que vocês estão vendo. Agora é só pressionar OK. A gente vai carregar aqui a nossa textura. E está aí. Eu vou aproximar um pouquinho mais para vocês verem a diferença antes e depois do Displace. Eu vou dar um CTRL Z aqui. Isso aqui é antes do Displace. Vocês podem notar que a imagem está meio chapada, está meio reta. E isso aqui é depois do Displace. Ou seja, ele pega a textura dos tijolos e aplica aqui na imagem. Então, vocês podem ver que as letras ficam mais onduladas e acompanham mais a textura da imagem. Que dá mais realismo para o efeito. Bom, espero que vocês tenham gostado do tutorial e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.